Pois é, foi o Thiago Augusto que me pediu lá no Instagram pra falar dessa bebida que ele tanto gosta de consumir, que é a água tônica. Será que o Thiago tá fazendo bem em consumir essa bebida? Você quer saber o que eu tenho a dizer sobre água tônica? Então já vai verificando se você tá inscrito no canal, clica no sininho pra ativar as notificações e vai logo deixando teu like. E compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, principalmente com pessoas que gostam de um drink, de água tônica, que querem saber se isso faz mal ou bem. Dito isso, bora pro vídeo de hoje. Essa bebida pode parecer inofensiva por carregar o nome água, não é verdade? Água tônica. Ela pode não querer fazer parte da família dos refrigerantes, mas saiba que isso não é bem a verdade não. Bora falar um pouquinho com mais calma em relação a isso. Primeiro, o que é água tônica? A água tônica foi criada no continente asiático, mais especificamente na Índia, com a finalidade medicinal. E a sua composição básica era água, gás e quinina. E essa mistura era muito útil pra prevenir principalmente malária e câimbras, até que os ingleses tiveram conhecimento. Os ingleses tornaram essa mistura popular, começaram a enviar fórmula para as fábricas de refrigerante na Inglaterra. E hoje em dia ela costuma ter adição de açúcar ou ácidos de frutas pra melhorar o sabor. Pra vocês entenderem, quanto maior for a concentração de quinino na água tônica, mais amarga ela será. Daí aí, o que é quinino? Quinino é um alcaloide, que vem de uma árvore da América do Sul chamada chinchona. Aí você diz, mas a água tônica oferece benefícios? Não existem estudos que apontem os benefícios da água tônica, mas é possível entender o que a quinina oferece ao organismo. As partes mais usadas pra extração do quinino são as cascas e as folhas da chinchona. Os seus ramos e troncos oferecem propriedades mais terapêuticas. A quinina, na verdade, é um composto ativo do quinino. E o quinino, como eu já falei, é um medicamento bastante utilizado na malária. Entretanto, a quinina da água tônica não oferece benefícios no tratamento da malária. A finalidade dela na água tônica é apenas ajustar o sabor. Então, a quinina desintoxica o fígado, combate febre, auxilia na redução de queda de cabelo e caspa, melhora a digestão, diminui dores pelo corpo, possui efeito anti-inflamatório, cicatrizante, antisséptico. Agora, a água tônica faz mal? Olha só, gente. Primeiramente, em relação a benefícios. Muita coisa que falam por aí é mentira em relação à água tônica. Falam que ela ajuda em câimbras, diminui ressaca. Isso é mentira, tá certo? Nessa hora é importante você ter bom senso. E não só bom senso, mas é importante você ter conhecimento pra você evitar as ciladas. Então, por exemplo, diabético não deve consumir. Porque ela possui açúcar e sua ingestão precisa ser controlada. Ela não previne câimbras. A quinina era usada no tratamento de câimbras antigamente. Mas alguns estudos sugerem que não é bem assim. Gestantes não devem consumir. Ah, mas não é com álcool. Independente, não deve consumir. Álcool pra gestante nem se falar nisso, né? Álcool nem se fala. Agora, água tônica, não. Assim como os refrigerantes, ricos em corantes e várias outras substâncias, água tônica pode fazer mal à mãe e ao bebê. Ela não oferece uma melhor hidratação. Água tônica não é a melhor opção pra hidratação. As pessoas pensam assim, água tônica vai me deixar forte? Não. Não existe substituto melhor pra água do que água. Ela pode enfraquecer seus ossos. Ela interfere no metabolismo do cálcio e do fósforo. Então ela pode sim diminuir a sua massa óssea. Ela não é tratamento pra enjoo. Inclusive, o sabor amargo da água tônica pode retardar o esvaziamento do estômago. Ou seja, a comida fica mais tempo lá no estômago. E pode dessa forma aumentar mais ainda a náusea. Ela não cura a ressaca. Ela repõe o açúcar no sangue. E o excesso de álcool causa hipoglicemia. O açúcar cai. Pode ser que por isso a pessoa ache que tá melhor. Mas é uma falsa sensação. Aí você deve estar pensando aí. Mas Dayan, um dia desse você fez um vídeo de água com gás. Tá falando desse tema de novo. Então vale lembrar aqui que a informação a mais nunca é demais. Que água tônica e água com gás são completamente diferentes. Água tônica é gaseificada com sal, açúcar e quinino. Água com gás é natural e oferece alguns nutrientes. Pra tirar algumas dúvidas em relação a isso, água com gás, termina aqui. Vai assistir mais dois, três, quatro, cinco, seis vídeos. Vai fazer maratona Dayan Siebra nos nossos vídeos. Se você fizer isso, você vai estar garantindo mais saúde e mais qualidade de vida pra você. Por falar em qualidade de vida, eu te convido a participar da nossa Maratona do Emagrecimento. Um evento totalmente gratuito, online e ao vivo. Eu vou colocar nesse evento quatro lives em uma semana com todo o meu conhecimento pra você emagrecer. Já pensou? Serão lives de duas a quatro horas de duração. Assim, sem tirar de dentro. Certo? É em uma semana. Dayan, o que é que eu preciso fazer pra participar dessas lives? Só clicar no link que tá abaixo na descrição desse vídeo. De graça, você não perde nada com isso. Só ganha, pelo contrário. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Principalmente aquela galera que gosta de tomar um drinkzinho. Aqueles drinks agora que tá na moda, né? Então gin, tônica, não sei o que. Então compartilha com essas pessoas. E escreve aqui nos comentários. Você tem o hábito de usar água tônica? Você gosta? Qual é a receita que você indica? É com álcool? É sem álcool? Você nota alguma diferença no seu organismo? Pra melhor? Pra pior? Escreve aqui nos comentários. E não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho